Olá pessoal, eu sou o Nathan da RID e hoje eu vou apresentar a nossa solução completa para vídeo inspeção e localização voltada para o mercado de saneamento. Verifica aí sua inscrição, deixa o like no vídeo e bora entender melhor como é que funciona esse sistema. Vamos à configuração do equipamento. Essa é a câmera modelo C-Snake Plus. Ela inspeciona redes de 50 a 300 milímetros com até 100 metros de comprimento. Esse modelo possui um recurso de sonda na ponta e vai emitir uma frequência, podendo ser mapeada a qualquer momento com o localizador SR24. Esse é o monitor CS65X, que vai se encarregar de registrar as imagens e os vídeos durante o processo. Lembrando que todos os monitores da linha X são compatíveis com dispositivos móveis via Wi-Fi através do RID e HQX. Estou deixando na descrição mais detalhes sobre o recurso. Bom pessoal, com o sistema devidamente montado, a gente já pode iniciar nossa vídeo inspeção. Antes de iniciar a inserção da câmera na rede, eu preciso zerar minha contagem. Como já identificamos nosso ponto de interesse, vamos agora fazer o mapeamento utilizando o localizador. Identificamos então o problema visualizado na imagem. Ele está a 1,70m de profundidade. A partir de agora eu posso realizar uma marcação. E chamar minha equipe de manutenção para realizar o reparo nesse local. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que essa configuração de vídeo inspeção e localização é a mais utilizada hoje no mercado de saneamento. Estou deixando aqui na descrição o site da RID com todos os modelos de câmera e monitores disponíveis da linha Cisneik. Não esquece de assinar o canal, deixar seu like no vídeo e seguir a gente lá nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri